A gente aqui é da Minecraft, a gente aqui com o desafio da construção, só que tem um porém, só vale o aranha verso, mano, sim, os homens aranhas de todas as heredidades estão valendo aqui no desafio da construção e cada um vai fazer um aranha de frente, mas pra quem não sabe, desafio da construção é a função seguinte, você vai continuar, você vai começar na verdade a sua construção e depois de dois minutos vai pra construção do seu amigo e terminar dele e assim em diante até você voltar pra sua construção inicial e terminar ela e vamos ver como vai ficar porque tem hora que fica muito engraçado, muito divertido. E bem, gente, hoje eu tô aqui com o Bacate, Alex, Gui, Y, Gabriel e isso aí, menino, eu não tava esperando por essa hoje, mas ó, gente, todo mundo aí nas suas construções, porque, gente, já pensaram aí no aranha que vocês vão fazer hoje? Já pensaram aí? É claro, Fih, tudo bem, ó, valendo, tá valendo. Ih, que isso? O que? Que mensagem? É uma mensagem boa? É uma mensagem boa? É uma mensagem boa? Sim, sim, sim. Ah, então tá tudo tranquilo, então, tô tranquilo. Mas, gente, ó, o que é? Você já comeu batatas com atum? Batata com atum? Não, eu não gosto de atum, eu gosto de peixe. Eu não gosto de maionese. Mas, gente, vamos falar de comida depois, entendeu? Vamos aqui começar a construir os milhares, porque, mano, já foi um minuto. Tô brincando, é só pra dar um sujo, só foi 30 segundos só, só foi 30 segundos. Mas, mano, ó, hoje o tema tem bastante coisa pra você poder fazer. O Aranha Vesta é muita coisa, existe várias realidades do Homem-Aranha aí pra você construir, uma realidade do futuro, o quê? Tem o Homem-Aranha, aí tem o Homem-Aranha, aí tem o Homem-Aranha, aí tem o Homem-Aranha. Isso, é óbvio, tem a Mulher-Aranha também, tem a Mulher-Aranha. Aí tem o Homem-Aranha. Também tem o Homem-Aranha, tem o Spider-Porco, a Aranha-Porco. Mudei, mudei. Na verdade, o Porco-Aranha. É verdade, né, não tem o Spider-Negócio de Ben 10, né, mas tudo bem. Mano, ó, temos aqui, na verdade, não sei se ficou muito bom isso aqui que eu construí, não. Peraí, tem o, tem o, tem o, tem o... O Porco-Aranha. Homem-Aranha, é bem ideia? Não. Não, não tem não, né, Guilherme. Dois. Ó o que tu falou. Dois. Não, eu falei que não tem, né, falei que não tem. Mano, ó, a minha costura já tá ficando bonitinha. E a SUS, galera? A SUS tá ficando legal? Mano, vai ficar um pouquinho grande, vai ficar um pouco grande a medo. Tá ficando uma grande beleza. Ai, meu Deus. Ou, eu já prevejo do Alex 6 metros de altura. Ai, meu Deus. Ah, dessa vez vai ser grande. Mano do céu. Ou, a minha costura tá ficando legal, velho. Ó, 10 segundos, gente. Menino, já, calma. Ai, meu Deus. 10 segundos? Não, 20 segundos. Agora 10. Agora 10. Você fica de boa aí, Pedrão? Eu fico de boa. Ai, velho. Eu queria ficar fazer grande, mas com certeza não vou conseguir fazer grande isso aqui. 5, 4, 3, 2, 1... E acabou. Beleza, eu acho que construí aqui legal. Ó, lembrando. Pedrão. O que é? Ai, meu Deus. Fizendo madando pra ver, hein, que só copia. Que que é isso? Alex... Que que é isso? Que que, aí? Não reclama do Mennon? Eu não reclamo do Mennon? Eu não reclamo do Mennon, porra. Eu não reclamo do Mennon, porra. Ah, tinha mentido, porra. O que que é, Gui? O guiii. Olha, Gui, tá valendo, tá valendo. Ai, meu Deus. Que que é isso? Ô, Gui, não faz... Tá. Você tá no Mennon, tá, né, Gui? Não, eu tô no do... do... Abacate Lichoso, tá aqui escrito. Ah, o Stanck tá no meu... Ô Stanck! Não aumenta esse braço não, tá? Pode deixar, vou aumentar, tá? Olha aqui! Relaxa, pessoal! Não, é porque no do Ben 10, aumentaram do Alex até, eu não podia mais. Então, né? Ultrapassar a barreira. No braço para as alturas. Mano, o do... Vou aumentar do Abacate, ó, pequeno. Não, você não aumenta! O do Alex tá muito grande, Alex, você é louco! Eu queria fazer um segredo dessa vez. Nossa, você não vai terminar. Eu tô vendo esse. Já já chega o Stanck, fazendo tudo com... Ô Stanck! Por que que eu topei a areia? Por favor, né? Acabei de fazer aqui, pode deixar. Olha aqui, Stan, vou te dar uma diquinha, porque a aranha vai ser um pouco difícil, entendeu? O meu, ele tem preto, que você já viu, né? E tem vermelho também, e tem vermelho também. Não! Eu já digo que é muita coisa daqui! O meu é pra vermelho, eu já falei. O meu tem vermelho também, então, por favor, né? O meu, ele solta, tem. O meu tem umas coisinhas a mais, hein? O meu tem olho branco. Mas, Pedro, já comeu batatas quatro, você não escolheu direito. Mano, é sério. O do Alex tá enorme. Tipo assim... Vai ficar um pouquinho grande? Vai ficar um pouquinho grande. Vai ficar legal. Tipo assim, não tem como você faz uma pixel art da sua skin com um pixel certo? Ele fez isso. Descreve uma situação de enorme, Pedrão. É, a cabeça... Ele tá quase passando a barreira, entendeu? E não construiu a cabeça, não começou. Acabou o tempo! Acabou não, falta 15 segundos a partir de agora. Na verdade, 10, 10 segundos. Tá da hora, hein? Só não tá bonito, mas é da hora. Eu também, eu também, meu abacate. Tá dando a hora? É mesmo? Pera! Ai, toma. Você não mexa na cabeça, tá? Você deixa quieto! Mano, literalmente, o do Gabriel é um total químulo. Acabou o tempo, gente! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Beleza! Beleza! Ai, meu... O que que fizeram no do Gabriel? Fizeram nada no do Gabriel ainda. Ai, meu Deus! Entrei uma pessoa errada aqui, peraí! Começou! Eita, que legal! Nossa, mas o do Alex tá muito gigante! Tá muito! O do Pedro tá muito feio! Ah, não! Está! Na moral, está! Eu vou te bater! Gente, tem umas areia aqui voando! Que isso, está! Ah, tá! É com o pé susto, a areia! As areias são você que coloca! Não, mas eu acabei de chegar, menino! Não tem areia não, né? Esses dedos tordos aqui! Você não fez dedo, né? Na moral, está! Na moral, Pedrão! Pensa nos dedinhos tordos! Na moral, está! Eu vou bater vocês, tá? Ele ia fazer a aranha ainda! O Pedro, a agressão é crime! Tô brincando, Pedro! O seu tá da hora! Tá bonitinho! A culpa tá com isso aí, Pedro! Quem mandou você não fazer o dedinho, eu fiz! Ah, meu Deus! Ó, o meu tem vermelho! Só pra não confundir, porque tem um outro aranha meu que é muito diferente! Peraí, o do Alex quer dar mais dicas? Mano, o do Gabriel acho que é esse mesmo, então vai nesse aqui mesmo! Eu vou fazer a aranha, hein? Se eu tivesse exatamente um segundo dia, eu acho que eu não conseguia! Tentar fazer a aranha, né? Mas faz aí, então! Não! É que o meu não tem muita coisa assim pra fazer, mas realmente... Mas quer que eu faça a aranha? Pode fazer! Não consigo! Ele vai destruir depois! Da moral! Eu fiz uma areia no do Gui! O do Gabriel não tem a aranha, hein? O do Gabriel não tem a aranha, hein? Como é que essa aranha aqui do Gui foi copiada quando você... Relax! Mano, o do Gabriel não foi não! O do Gabriel vai ficar muito legal, velho! O do Gabriel gostaria que só tinha um símbolo do aranha, só! Cara, mas tipo assim, eu fiz o corpo, tá muito da hora! Ó, foi o que deu tempo! Ó, tem um negócio preto aqui na frente da aranha, do outro aqui... Não é minha culpa porque eu não posso quebrar! Boa noite! É só isso que eu queria dizer mesmo! Ah, só isso que eu queria dizer mesmo! Mas e o Gui? Você acha que o seu vai estar qual? Tá bonito? Tá feio já? Já estragaram? Amigo, tudo que é meu é bonito, então... Ah! Tá vendo? Acabou o tempo, gente! Passou sete segundezinhos, mas não tem problema não! Tá vendo, gente? Confiança em primeiro lugar! Aqui... É! Deixa eu ver esse azul aqui! Quem que é o azul? Aqui não tem ninguém! Eu cheguei aqui no... Ah! Esse aqui não tem ninguém! Caraca! Tá muito legal! É! Ô, o Verão tá mó bonitão! Ai, meu Deus! É! É! Ah, isso aqui é um negócio! Nossa, gente! Gui, o seu tava incrível assim, mas tudo bem! Começou! Ah, não! Fizeram tipo assim, não fizeram nada de teaser, então tá tudo bloquinho, tá ligado? Como se fosse uma posição normal mesmo, de battle, assim... Arruma, por favor! Então vou tentar dar uns detalhes aqui, tentar! Nossa, Pedro! Que que é isso? Mas, Ara! Na moral! Tá muito bem, tá? Na moral, Stanzinho! Deixa meu dedinho! Na moral, Stan! Tá ferrado! Vou fazer dedo no seu também! Ó, quero ver esse dedinho! O seu também vai ter dedo também! Não, não, não! Sem dedo, sem dedo, Pedro! Eu tiro depois! Eu tiro depois! Não pode, amiga! Não pode, não pode tirar! Não pode! Vou colocar esses pontinho aqui, preto, no seu! Foi! Ah, tudo bem, então! Tá aparecendo o LX! Oh, beleza! Deve tá bom, então! Oh, beleza! Tá bonito, então! Confia! Não, mano! Só não tá da hora, mas tá bonito! Não se preocupa, se tá ruim pode piorar! É verdade! Mentira, mas tá ficando bonito! Tô gostando, hein! Mano! O Dugil tô tentando salvar aqui, porque... O Alec arrumou uma pixel art 2D! E o braço... O braço 5x20! Né? Ele fez uma pixel art mesmo! Ah, eu falei dessa vez, vou fazer pequenininho, dessa vez vou fazer um pouquinho grande! Já girei um pouquinho, eu acho! Um pouquinho? Só um pouquinho! Na moral, Guilherme, que você fez a minha aranha feia! Tá bonita! É, no meu ver tá bonita! No seu ver, não tá! Porque eu sei que você consegue ser melhor! Na moral, fizeram a aranha do Gui muito grande, velho! É, troca! Não tem como, é tá 3D! AAAAHHHHH!!! Quem foi?! Mas eu vou acabar com a construta da pessoa! Fizeram 3D só do seu negócio, Gui! Beleza, não, então depois do Pedro, desiste. Mas olha, mano, ficou da hora. Mano, eu não sei o que era o seu objetivo, Gui, mas o seu virou um outro, tá ligado? Mas é um outro, tipo, parecido com o seu, acho. Só entender, só entender quando chegar ali. Ficou bonito, ficou bonito. Gente, como é que eles trocaram... Sai daí, menino, acabou o tempo! Ah, acabou o tempo? Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu não falei nada, né? Nem avisou? Nossa, gente, o que que é o do bacate? Gente, eu sei o que é, mas o que aconteceu com o do bacate aqui? Tudo bem. Voltamos aqui, gente. E esse é Robinho, meu filho. Voltamos aqui. Tá valendo já, hein? Ah, tem um minutinho. E o que será de Gabriel da Areia? Ficou legal? Nossa. Não, quantas horas, hein? O Pedro faria melhor. Esse é daqui, ô! O bacate não tava progando, então tava fazendo a data. Isso aqui ficou melhor, hein? Eu denuncii mesmo, o bacate não tá falando nada. Cadê o bacate que não tá falando nada? Amigo, eles fizeram torto, não foi minha culpa. Ah, não! Quem foi o monstro? O que que cês tão falando de mim aí? Ah! Meu Deus. Ah, meu Deus. Gente, o que? O que? Eu tô ouvindo, ô, bacate, isso aqui. Tipo assim, eu tô tentando entender o que que fizeram o seu aqui. Ô, Pedro, você vai querer matar quem é a pessoa que fez seu negócio torto, mas não foi mesmo. Quem colocou o dedo aqui? Que dedo feio. Foi o instante mesmo. Alô? Não, moral, um instantezinho. Você nunca ouse mais tocar em dedos aqui. Por favor. Não, todo mundo que passa no meu fala do dedo. Esse dedo deve dar uma beleza. Amigo, aquilo nem pode ser chamado de dedo, é uma ofensa pro dedo. É grande, hein? Não, moral, estusão! Me ajuda! Pedro, peça nos palitinhos de frango. É, uns... Vai ser que é a mão. Peça, né, mano? Ai, desiste. Ai, desiste. Ah, mano... Eita, caramba, desiste. Já tá pronto, não tem mais o que fazer aqui. Mano, do pacate estragaram o rosto dele. Ai, ninguém estragou. Pelo menos dá pra melhorar, porque fizeram tipo assim... Pode substituir. É, então. Fizeram... Podemos substituir. Fizeram 3D, entendeu? Até a aranha do Gui fizeram 3D, então não tem como fazer nada. Ô! Ai, meu Deus. Obrigado, Gui! Obrigado. Ai, meu Deus. Não, menino. O Gui... A função do Gui fizeram a função bugada. Ai, foi do Gui, não foi da minha, não? Fizeram bugada, é uma função só que não 3D, então dá pra melhorar. Ai, meu Deus. Essa foi uma coisa mais legal. É tudo por um estilo. Mano, eu tentei. Só tenta terminar o abacate. Ó, gente, acabou o tempo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos mudando aí, vamos mudando aí. Acabou o tempinho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mano, o Duolet. Caraca! O Duque tá muito ruim. Caraca! O Duistan tá muito da hora. Meu Deus, velho. Caraca! Não tem mais o que fazer. É... Caraca! Deixa eu ver os dedos. Deixa eu ver os dedos. O Duque é a maior corpão cabeça. Tem um prédio por aqui. Mano, o Duistan ficou muito da hora. Ai, não tem mais o que fazer, Duistan. Exato, gente. Muito obrigado, viu, gente. Não tem mais o que fazer nesse daqui, o Du... Deixa eu ver aqui. Dá um abacate. Pode rir do meu. Na moral. O Du... Não, né? O Du... O Duque mó corpão, cabecinha três por quatro. Na moral, Pedrão. Você tá incrível, cara. Ô, Gui, eu não fiz a cabeça do seu, eu juro. Eu nem tinha feito. Eu tava detalhando o corpo e melhorando o que ele tinha feito. Entendi. O Gui tá bolado já. Olha, eu vou fazer o detalhe da T aqui. Mano, eu que tô bolado aqui. Eu sei quem que foi o papado. Ah, Estan. Nem fui eu. Sai fora. Eu só fiz só o dedo. Qual é? Não, pera aí, Estan. Você só estraga o desenho. Não tem gravado não, mas estragaram um pouquinho do Gabriel também, viu? Oi? Estragaram o meu? Estragaram o meu. Na moral, eu fiz uma bonitão, mano, do Gabriel. Estragaram de todo mundo também. Porque a Gwen Stacy aqui tem um prédio no lugar dela. Eu acho que é o Estan, velho. É o Estan, não vou chamar o Estan não. Eu tô arrumando o braço com o toco do Gabriel. E o do Estan? Tá o mais da hora, velho, o do Estan. É o Estan, né? Fez o Z do Torco. O Zinho ninguém fez, fui eu, tá? O Zinho ficou bonitinho, para. Não, Estan, o seu tá horrível. Não, pera aí, calma aí. Todo mundo tá ruim por causa que você estragou, Estan. O seu tá da hora. Eu não vi ainda, mas tá da hora. E aí, tá com os seus olhos, Pedrão? Não. Já estragaram mesmo, muito o suficiente. Calma aí. Não, porque é ruim. Não, porque é ruim. Não, porque é ruim. A Dalek que é um besouro. Não, olha. O do Gabriel. Ai, pera aí, que eu quase esqueci, né. Deixa eu fazer uns dedos aqui do Estan aqui, né. Mas já tem! Agora olha aí! Mas já tem! Já tem! Eu já fiz... Deixa eu fazer uns dedos do Estan aqui. Dez segundos, gente! Aranha do aqui, parece um mactério. Mano, o problema é que o negócio do Estan... É assim, eu fiz uns dedos tontos aqui, só que parece da... Homem-Aranha dele, entendeu? Acabou o tempo, gente. Acabou voltando para o curso aí. Ai, meu Deus. Mano, do Estan ficou mais da hora... Eu não acredito nisso. Vamos lá. Obrigado, Pedro. Deixa eu ver o meu. Mano, deixa eu ver como que o meu ficou. Ficou! Mano, o meu tá da hora! Ficou da hora! Deixa eu ver como que o meu ficou legal. Eu criaram uma testa no meu. Meu Deus! Ah! Eu pensei que estaria pior! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Arrumei! Os dedos não ficou a pior coisa do mundo. Eu fiz uns dedos pior no do Estan, no caso. Mas tudo bem. Valeu! O mundo criticando o meu dedo aí, cara. Achei pura vingança. Maldade. Eu também achei. Porque o Pedrão, ele estragou os seus. Na moral, vocês me pagam, velho! Ok. Lembra? Gente, lembra que eu não quebrei. Eu tô só do vestido nos blocos. Isso que vale. Beleza. E aí? Tá roubando? Tá roubando não, mano. Mano, o meu ficou da hora. Mas tipo assim... A aranha do peito dele é tipo uma caveira? É. Ah, então tá certo. Ué, mas você tá fazendo? Você devia saber mais o quê? Não! Pera aí. Eu tô fazendo, mas eu não faço a mínima ideia, entendeu? Ai, mano, fizeram tudo isso aqui. A gente é assim mesmo, Pedrão. Ai, gente, não sei o que vocês têm de fazer negócio torto. Aqui é vivendo e aprendendo. É, mano. Eu fui fazer o peito, tá legal tudo torto. Ah, não. Aí eu tenho que dar um mini consertado. Ah, mas vai dar tempo. Vai dar tempo de boa, vai. Gente, tá passando um minuto já agora. Passou um minuto agora. E são quantos? São quatro minutos. Mano, mano. Cagaram o meu, mano. Tô triste. Mano, o do Gabriel tava muito da hora, velho, quando eu cheguei. Tipo assim, coisa muito da hora. Mano, eu tava omegamente, aí eu consegui. Aí o braço é mó fininho, eu consegui arrumar o braço, mas a cabeça é impossível. Mano, pegaram o mesmo pra cá na cara dele no asfalto. Não é possível. O meu era pra ser um pouquinho grande, tá? Tudo bem. Mas o que que fizeram com o rosto dela? Ah, é dela. É o bizurro? Na moral. Por que que fizeram isso com o meu rosto? Qual que é o sentido? Deixava o senhor saber. Fizeram o bizurro, velho. Sério? Eu não vi o rosto. Tá triste agora. Olha, o negócio do guitarra parece um bizurro. Aqui. Amigo, você não viu o da Alec? Você tá achando o bizurro? A moral, se eu pudesse quebrar tudo isso aqui, gente, eu quebrei só o rosto. Eu tô fazendo negócio, mas acho que eu tô cabendo mais escrito. Abacate pode dar opinião, Pedro? Não. Abacate, o que que você acha? Não, mas aí! Mas aí! Mas o que que acha? Né? Opiniões, né? Tá da hora, hein, Gui. Mas aí! Tá com... Ó! Ó! Ele não viu, não. Isso não vale não, hein. Desclassificado, hein, já, hein. Cara, que tá daoraão ali, ó. Olha ali na frente. Não vi não, hein, Pedrão. É, tá vendo? Tá vendo? Tá desclassificado, sim. Não, não tô falando isso. Mano, o meu, ele tem tipo assim, ele tem aquelas linhas vermelhas pelo corpo. Eu queria fazer? Queria, vai dar tempo não, então desisto. Fizeram a perna do meu filho também. Menino, eu tô tentando, mas tá ficando feio. Vou te contar. Não tá legal, não. Parece que ele tá prisioneiro. Na moral... Ai, gente! Mano, eu posso tirar... Pedrão, eu posso colocar os olhos pra dentro, pelo menos? Não, não pode, não pode. Ah, tá de sacanagem, velho! Gente, lembrando, se vocês já sabem quem que é, qual função, entendeu? Do Gui, o meu e tudo mais. Vocês podem estar comentando e tentando adivinhar também, beleza? Lembrando. Mano, o meu acho que tá óbvio saber qual que é. A galera também tá bem óbvio. Então... É isso. Calma. Deixa eu... Deixa o like. Deixa o like aí. Esqueci isso. Obrigado, Gui. Você é um amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Onde tem ela nas costas do meu, não, gente? Aranha? Aquela vizinha? Aham. Não sei, meu amigo. Não lembro. Ai. Calma. Mano, todo mundo consertadinho tentando melhorar o seu. Gente, ó. Quero falar com vocês. 30 segundos. Na moral, Pedro, que 30 segundos? 30 segundos. Só faltava 5 minutos atrás? Menino, só tem 4 minutos. Agora que eu vi, aumentaram o tamanho da minha aranha ainda. Ai, ficou pior do que antes. É, galera. Acabou. Desiste. Ai, mano. Acho que o meu não vai dar tempo de terminar, não. Ah, meu rosto vai ficar feio. Só o meu rostinho. Não, eu vou colocar certo. Tá, gente. 10 segundos. Ai, meu Deus. Isso não vai dar tempo. Ah, não deu tempo. O que eu quero fazer? É só aumentar o tempo. E acabou o tempo, gente. Ó, vai. Acabou o tempo. Não terminou. Vamos lá. Quem terminou, terminou. Quem não terminou, não. Termina mais. Olha aí como ficou meu maior. Caraca. Caraca. Mas ficou da hora, velho. Olha os dedinhos. Ficou bonita a minha aranha. Ficou bonita a aranha. Ficou bonita a aranha. Gostei, Gui. Gostei, gostei pra caramba. Só que é o seguinte, né? Fizeram essa linha aqui, vermelha, torta. Entendeu? Então... Fizeram lá de cá. Não conseguia colocar o pé pra ficar. É, então. Mas ficou legalzinho. Ficou legalzinho. Fiz os choques. Eu quase tentei fazer uns choques aqui nessa mão. Ia ter nessa mão. E vamos agora pra do... Gostei. Na moral. Gente! Mano, eu quero saber quem que fez esse zóio aqui, cara. Que olhos são esses, gente? Que horrível esse olho! Gente! Não fui eu, hein? Meu Deus! Ficou bonitinho, ficou bonito. Deixa eu ver, rapidinho. Deixa eu ver, rapidinho. Mano, mesmo assim... Se tiver que ser assim, eu poderia arrumar, sabe? Mano, mesmo assim... Nossa, fizeram... Mano, fizeram até bonito pra fora. Não fizeram nem feio pra fora. Fizeram assim, ó. Pra fora. Nossa, agora pioraram! Entendeu? Vamos do céu! Tudo bem! A Spider-Gwen cotoca aqui pra vocês, gente! Vamos ver aqui agora o do Gabriel. O Avatar! Caraca, foi da hora! O que é isso, gente? Por que ele virou Avatar? Eu fiz uma porcentagem do Jorio. Ele é quebrou, hein? Gente do céu! Meu Deus! Ele comiu os bife, né? É possível? Os braços... Gente, os braços... Era pra ir até o chão. Isso aqui é só o corpo ainda. Eu fiz de um jeito mais... Não Minecraft. Eu jogaram no lixo. Mano! Olha a barriguinha dele. Isso aqui... Isso aqui é a barriguinha dele. Isso aqui é o peito, entendeu? Meu Deus! Eu só achei o corpo dele. Meu braço era assim. Meu Deus do céu! Beleza! Tudo bem, Homem-Aranha é da Fundação Futura aqui, gente, muito, muito da hora. E também temos aqui por aqui, temos aqui… Ó o Homem-Besorro, ó o Homem-Besorro! Meu Deus, Guilherme! Não acredito que você tava fazendo as linhas. Guilherme, só fazer isso aqui, ó. Homem-Aranha de 1900, ela vai bomba. Guilherme! Caralho, meu Deus… Ai, 10 segundos, eu fiz… Na moral! Guilherme! Não pode mudar, Guilherme! Não, peraí, eu quero ver, Guilherme! Não, peraí, eu quero ver, meuilherme! Não, não, Guilherme! Por que você não fez isso, menino? Ia ficar melhor! Mano, olha aí, o Homem-Aranha… O Homem-Aranha clássico do Guilherme, né, mano, ficou muito, muito da hora… Do Gui, no caso, né? Senão eu ficar bravo que eu chamei de Guilherme. Mas tá aqui o Homem-Aranha clássico do Gui. E aqui também temos o abacate bonitão, não é não. Mas, mano, ficou da hora, hein? O caranguejo que não vem aqui. Gostei desse estilo, ficou meio baby, né? Ficou pequenininho. Olha aqui o comilhão, o Mr. Comilhão, viu? O Mr. Comilhão da minha camisa? Eu vou comer aqui, é o abulho. Mano, ficou bonito, ficou bonito. Gostei desse estilo mais pequenininho, vou copiar, gostei. Mano, e esse pra mim ficou muito da hora. Mano, eu tentei fazer uns dedos tortos aqui, mas meio que... Eu fiz a aranha também. Por que vocês fizeram uma gotinha aqui que eu não entendi? Quem fez uma pinta aqui? Eu falei, eu falei, não posso tirar, porque já tá, velho. Olha os dedos que eu tentei fazer tortos do Stan aqui, ó. Mas ficou da hora, hein? Mas ficou da hora, hein? Mas combinou com ele! É, amigo, você tinha feito isso aqui, ó. Tá com o negócio assim, ó, tudo assim. Vou fazer um dedo, ó. Mano, mas ficou bem legal. E, gente, vocês vão votar agora, qual que ganhou? Do Stanzinho, do abacate que a gente tem aqui também, muito. Da hora, que é o 2099, do Gui, entendeu? Que não tá terminado, mas tá da hora também. Esse aqui que não tem nada, entendeu? Então vamos passar aqui reto. E também temos aqui o do Gabriel, da Fundação Futura. O do Alex, que é a Gwen Cotoka, né? Que é a cabeça do Cotoka. Obrigado, meu. E o meu Miles Morales, mano. Ficaram todos super legais. E, gente, comenta aí a sua opinião também, beleza? Até mesmo, e as 8 horas, pra esse lado de todo mundo do Alex, do Gabriel, do Bacate, do Gui, do Stanzinho, que vai tá tudo aí na descrição, beleza? Valeu, falou, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho